Atenção meu povo de Mato Grosso, atenção meu povo do Brasil, eu vou mostrar nesse programa algumas celebridades que quase foram vítimas de criminosos aqui em Mato Grosso. Primeira celebridade na tela, Ronaldinho Gaúcho. Segunda celebridade ao lado do Ronaldinho Gaúcho, Chirulipa. Outra celebridade também quase foi vítima de criminosos, a Deulaine Bezerra. Ferraz, por que você está mostrando isso agora? Nesse exato momento, algumas celebridades estão aqui em Mato Grosso. Estas celebridades estão em um resort de luxo, nas redes sociais, inclusive eles estão postando nos stories. Se eu tiver por gentileza as imagens aqui do computador da minha querida Maritza, que está aqui nos estúdios, eu acabei de abrir o Instagram destas celebridades. Vamos dar uma olhadinha, dar uma curiada no Instagram para ver justamente o que é que as celebridades estão postando. Por gentileza, meu querido, o nosso primeiro Instagram é o Instagram do Ronaldinho Gaúcho Oficial. O Instagram do Ronaldinho Gaúcho Oficial. No Instagram do Ronaldinho ele aparece em um resort de luxo, jogando futevôlei. Olha aí, gente. Isso há 22 horas atrás. Ronaldinho Gaúcho, campeão mundial, famoso no futebol mundial, um cara querido por muita gente. Ronaldinho Gaúcho jogando futevôlei. Agora abre o Instagram do Tiru. Tirulipa na parada. Abre aí. Pode colocar na tela cheia o Instagram do querido Tirulipa, um dos melhores humoristas do Brasil. Abre o story do Tirulipa. Vamos mostrar. O Tirulipa mostrando ali o timão dele ali, ó, o futebol, o Ronaldinho Gaúcho, algumas celebridades. Tirulipa é um cara que encanta pela simplicidade. O Tirulipa é um cara que encanta pelo modo de ser. Tirulipa. Ronaldinho Gaúcho. E também a influencer, a advogada, a Deulaine. Quase foram vítimas de criminosos. Ferraz, o que aconteceu? Por que estas celebridades estão no olho do furacão? Mato Grosso não é para amadores. Quem vai me contar essa história, os detalhes do que quase aconteceu, é o meu querido Giovanni Júnior, o Didio pedindo passagem. O homem do chapéu me conta uma coisa. Afinal, o Ronaldinho Gaúcho, a Deulaine, o Tirulipa e outras celebridades. O que eles estão fazendo aqui em Mato Grosso e o que quase aconteceu, pois não, Didio? A notícia é sua? O homem do chapéu ao vivo? Olá, Ferraz, novamente. Toda essa situação aconteceu no Malai do Manso, aproximadamente a 100 quilômetros de Cuiabá, onde estaria acontecendo o lançamento de um produto novo no mercado. O evento era reservado, era fechado, para o lançamento de um produto. Só que duas, três pessoas, na verdade, três pessoas estariam forçando a sua entrada nesse evento. Até que a Polícia Militar de Chapados de Guimarães, que é comandada pelo Tenente Coronel Cabral, uma viatura deslocou até o local, após aí o 190 se acionado, comunicando que haveria aí três pessoas forçando a entrada e, ao chegar lá, a polícia deu a voz de parada. Durante a revista pessoal, dois homens e uma mulher, dentro da bolsa de uma mulher, foi encontrada uma arma municiada. Espera aí, Giovana, mas como que eles são acusados de tentar um roubo ou iriam roubar se apenas estariam ali na portaria só por causa de uma arma que estaria aí na bolsa? Não, porque dos dois homens, um tem passagem por posse legal de arma de fogo, o outro homem tem passagem por assalto a mão armada. Já a mulher, que estaria aí com a arma dentro da bolsa, não tem passagem. Após aí a apresentação dos três pela Polícia Militar à Polícia Civil, os três foram liberados. Olha, meu povo, para quem vai chegando agora no nosso canhão de audiência, celebridades quase viram alvo de criminosos aqui em Mato Grosso, em um resort de luxo. Ali, gente, na região do Malai, me dá as imagens dos criminosos que foram presos. A polícia conseguiu colocar as mãos em uma mulher e dois homens. Eles estavam juntos. Com esse pessoal que eu vou mostrando agora, uma arma de fogo municiada. A suspeita é que eles planejavam entrar no resort de luxo. Famosos quase viram vítima de criminosos, de assaltantes aqui em Mato Grosso, meu povo. A polícia militar foi chamada. Consegue interceptar o trio que pretendia entrar no resort de luxo, aonde os famosos estão hospedados. Vai vendo que coisa maluca. meu Deus do céu, é aquilo que eu digo, Mato Grosso não é para amadores. Mato Grosso não é para amadores.